Com a chegada do inverno, o número de doadores de sangue diminui. Em Pouso Alegre, o Hemocentro recebe por dia cerca de 60 candidatos a doação de sangue. Mas, após a triagem, esse número diminui. As doações de sangue, elas estão bem, mas costumam, às vezes, cair um pouquinho justamente pelo frio. Mas o Hemocentro, ele tem um setor de captação que tenta manter o número de doadores em nível estratégico bom para que não falte sangue para nenhuma cidade da região que é atendida pelo Hemocentro. Para manter o estoque de sangue, é necessário convocar doadores cadastrados, como o Edson, que veio de Santa Rita do Sapucaí e é doador há dois anos. Eu nunca tinha doado. Surgiu há dois anos atrás a oportunidade de poder estar ajudando uma pessoa que estava necessitada. E eu vi que era mais fácil do que eu imaginei. Eu achava que era muito complicado doar. Então, eu só tinha vontade para isso, mas não fazia. A diretora do Hemocentro explica o que é necessário para ser um doador. Pode comparecer ao Hemocentro de segunda a sexta-feira, no período da manhã, de sete a meio-dia e meio, fazer o seu cadastro e tem que estar com uma boa saúde e ter entre 16 e 65 anos de idade. Edson não pensa em parar de doar tão logo. Para ele, ajudar ao próximo faz bem. O que é bom é eu saber que esse sangue que eu estou doando aqui vai poder ajudar uma outra pessoa, entendeu? Porque a gente nunca sabe as necessidades que se encontram por aí. Então, eu saber que eu estou ajudando agora e pode acontecer no dia de amanhã alguém poder me ajudar também. Então, a gente sempre pensa nisso. Então, quanto mais ajudar, é melhor. Obrigado. Obrigado.